Olá gente, eu sou o Red e esse vídeo vai ser mega curtinho porque eu preciso falar uma coisinha para todos vocês Vamos logo para a live, eu já estou preparado, já estou preparadíssimo, eu só quero esperar esse vídeo ganhar muita visualização O vídeo já está preparado para a gente finalmente reagir, projeto G-1 Então vamos lá gente, vamos, fiquem atentos que a live já vai começar